A lua de lindadeu, cansa comunidade! É a chama da conquista, acesa no seu coração, a luz que roma se apaga, a índice propaga, a transformação. O velho, o amém da verdade, julga o heréque da indivisão, vai lá no ar, é serão. O velho, o amém da verdade, julga o heréque da indivisão, vai lá no ar, é serão.